A CACHAÇA A CACHAÇA A CACHAÇA Olha, se contar isso na televisão, vão pensar que é piada O que não deve ter dado 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 A CACHAÇA A CACHAÇA A CACHAÇA A CACHAÇA Nós queremos calvo A vovó A mãe da minha mãe, ela teve 22 filhos Nossa, ela teve Está confirmada Moronela E a vovó sem carro A vovó é uma mulher maravilhosa Então eu tenho na minha família Dois tios Casados com duas tias Casados, a mulher morreu Casados com a irmã da mulher Dois casados na mesma família E o que eu quero com o baião e o Nossa, ficava tudo em família ali, né? Casados com a cunhada E esse bom baião Que por sinal, ela faz uma 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 O que eu sei que foi minha contribuição Era minha briga A minha infância É muita Muita mídia da veste também Que eu pedi Que o baião faz essa Mas era assim Mas tudo igual a porteira mesmo Mas não ficava nada Então Uma tarde estava Porque estava na casa da vovó Comprou Aí meu tio só tinha construído Uma casa de vidro Pra noite Para fazer também Então a vovó sentava Na cadeia de balanços Coitado, perna, barriga, Ele tampava Com vidro tudo E cega Que o baião surdo Que o baião surdo Ia nessa rua Você não tinha calçamento Era uma rua de terra Aí pariu num carro Mas numa velocidade Naquela época Devia estar quarenta É, que já era muito A velocidade Aí a vovó sentava Mas podia a voeira Aí o tio baião virou pra ele Que só podia a voeira Que só podia a espécie Aí fazia Quanto a sapato Pelo Almevar O que foi Pelo Almevar Que só podia a estudar E a paz Pelo Almevar Co-pelo Almevar Agora Quem foi